Não sou herói. Não sei quanto tempo se passou, mas vejo que não é mais aquele frio e triste inverno de 1944, aquele famigerado inverno onde sofri as atrocidades daquela guerra, que ceifou milhares de vidas, vidas que não mereciam serem ceifadas. Como foram ceifadas aqueles anos, não havia paz em nenhum lugar. Eu estava imerso naquela guerra e eu lutei, matei e morri sem nunca ter tido vontade de estar ali. Fui convocado para a guerra. O desespero tomou conta de minha vida e da minha família. Eu era tão jovem e de repente ali estava eu tendo que matar outros seres como eu. Eu que não havia matado um único animal em minha existência, agora estava ali tentando, tendo que matar sem motivo algum. Eu não acreditava na guerra, eu era contra tudo aquilo. Sinto até agora o cheiro do sangue daqueles seres mortos. Sinto o frio inebriante daquelas trincheiras. Sinto o som das bombas e o zumbir das balas. Sinto o medo dos ataques que sempre aconteciam no escuro da noite. Sinto saudades da minha mãe, da última vez que a vi ao embarcar naquele trem rumo à batalha. Sinto a tristeza do primeiro ser humano que assassinei em nome da guerra e de todos os outros e outros que matei. Meu Deus, me perdoa. Eu não queria fazer nada aquilo. Eu quero sair deste combate que nunca acaba. Eu quero voltar para casa. Eu quero ter paz novamente. Não sou herói. Sou o assassino e dos mais vis, pois matei em nome de um ideal que não era o meu. Quero voltar para minha terra e esquecer todo o mal que fiz. Não sou aquela cruz na terra distante. Quero voltar a ser o garoto que corria ingenuamente nas serras de minha terra natal. Geraldo, psicografia recebida pelo médio Campos. Essa mensagem psicografada foi retirada do site cartas espíritas sjf.blogspot.com Lembrando que os nomes foram alterados para preservar a identidade dos desencarnados. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para receber outros vídeos. Gostou do vídeo?